O programa a seguir é livre para todos os públicos. Ah, eu vou mostrar para o Loppers o meu novo capacete de vaca. Olha só como é que eu fico. Olha só, olha eu de capacete. Olha eu sem capacete. Olha eu de capacete. Olha eu sem capacete, que legal. Eu vou lá mostrar para ele. Deixa eu vir por aqui, espera. O que será que ele está fazendo? Loppers! Ah, você quer sopa? Olha, acabei de fazer uma sopinha. Olha, deixa eu tomar aqui. Ah, está frio, credo. Não, está quentinha. Você quer frango? Tem frango aqui. Olha, eu tenho massa dourada. Ah, maçã eu quero, maçã eu quero, maçã eu quero. Aqui no armário tem bastante ali, pode pegar. Onde, onde, onde? Onde, não tem nada. Aqui dentro, ali em cima. Ah, eu vou pegar tudo, eu vou pegar tudo, porque eu estou com fome. Olha, olha, olha. Você viu? Você viu aqui na feira? Vem cá. Cadê a feira? Cadê a feira? Olha aqui. Tem muitas coisas. Hoje eu estou com vontade de comer maçã. Por isso que eu estou com maçã dourada. Eu vi hoje aqui mais cedo e comprei. Você gosta de suco de maçã? Qual que é a fruta que você mais gosta? Ah, a fruta que eu mais gosto? Eu acho que é... Eu gosto muito de maçã. Mas eu gosto de todas, então eu não sei a que eu mais gosto. Eu gosto de abacate. Agora, o suco que eu mais gosto é de laranja. Esse é da fruta. Ah, o suco de laranja é muito bom. E olha, gente. Deixem aqui nos comentários quais são as frutas que vocês mais gostam. E também porque é muito importante comer fruta, né, Loco? É, além de ser muito gostoso, faz bem para a saúde, né? É isso aí. E olha só. Aqui está o Sr. Julius. O que será que ele tem para nós? Olha, eu não sei. Mas o que é isso daqui? Eu acho que ele está fazendo slime, hein? Olha aqui. Uh, é verdade. Ai! Ai, cuidado, cuidado. Ai, o que aconteceu? Foge, foge. Essa aqui é a nossa espada secreta. Você lembra o que fizemos no último vídeo? Ah, é mesmo. Ela solta raio, né? A espada do trovão. Isso mesmo. Ai, ai, cuidado. Ela é muito forte. Mas, espera. Olha, você sabe que tem a espada de diamante e também tem a picareta do diamante, né? É, tem todas essas espadas. Tem a espada do ferro. E junto com ela tem quem? A picareta do ferro, não é? É. E olha, você viu que está diferente aqui. E se eu e você tentar fazer uma picareta desse minério aqui agora, todo colorido? Minério rainbow. Ah, é verdade. Está diferente. Mas, olha, eu não tenho nenhum deles para poder fazer. E agora? Olha, vamos precisar de minério. É. Ih, vamos ver que é atrás de muito monstro. Mas temos a espada do trovão. Então não vai ser problema. Ah, então vamos atrás de minérios. Vamos lá na mina pegar o quê primeiro? Aqui, ó. Vamos pegar muito diamante e muito esmeralda. Eu preciso... Eu já estou lá. É 16 ou é 32? Eu não lembro. Eu acho que é 32. 32 diamantes? Deixa eu voltar a ver aqui. Não, é 16 diamantes e 16 esmeralda. Então você pega o seu e eu pego o meu. 16 para cá. Tá, então você pega o seu e eu pego o meu. É, eu vou pegar 16 diamantes. Mas está acabando. Não, mas espera. Tem mais alguma coisa para pegar, não tem? Então, é monstro. Pelo que eu vi, ele quer pólvora e ossos de esqueleto. Então vamos ter que ir atrás de esqueleto durante a noite. Espera, quantos ossos? É 16. Eu tenho 3. 3? Oh, já é o começo. Já é alguma coisa. Olha, eu já estou com 6 diamantes. E você? Eu estou com exatamente 7 e 4. Agora 5 esmeralda. Ah, eu tenho que pegar esmeralda também? É, 16 esmeralda. Você e 16 diamantes. É porque cada um vai pegar o seu, entendeu? Ah, entendi. Tá, eu estou com 10 e 3 esmeralda. Ah, diamante tem bastante ainda. Eu achei que ia acabar. É, tem dentro das paredes. Tem bastante, né? Aham, ó. Vou pegar aqui esmeralda. É 16 esmeralda também, né? É, 16 esmeralda. Eu estou já com 13 de cada um. Tá, eu estou com 6, 7, agora 9, 10. Agora eu vou terminar rapidinho. É, falta 3 esmeralda só. Aqui. Terminei o meu. Consegui. Tá, 13. Falta só 3. Espera um pouquinho. Você consegue terminar sozinho aí ou quer ajuda? Terminei, terminei. 16. E agora? Agora pode subir. Eu acho que de minério é só isso. Não é muito, não? Não mesmo. Bem facinho. Eu já vou ir lá correndo comprar, então. É, eu vou comprar então uma Nether Star, que é um item muito secreto. Uh! E, eu vou comprar a minha. Pronto, eu tenho a minha. Olha aqui. Ah, comprei minha Nether Star também. Agora vai faltar pólvora e ossos. E agora? Agora precisamos ir no deserto atrás de muitos monstros. Tá, então vamos lá pro deserto. Ai, eita. Ó, vamos. Ih, o que é aquilo ali? O quê? Aqui, ó. É, eu acho que ali tinha um bloco da sorte antes. Ah, mas eu acho que quebraram. É. Ha, ha. Eu quero ver os Creepers ali atrás de mim. Eu também quero ver, porque eu sou muito forte. Eu sou o Super... Ah, eu não sei o que eu sou. Eu sou o Super Rambo, que é todo colorido. Uh, pô. Cadê os Creepers? Não tá tendo nenhum... Ó, está quase de doido. Tá quase. Agora, vou começar a nascer, será? Ah, não tá nascendo. Ah, tem um Creeper ali. Ah, não. É um cacto. O bom é que essa espada tem 16. Então, se você der um pulinho e atacar, você já derrota o Creeper e uma espadada. Ali, zumbi. Mas eu não preciso de zumbi. Eu preciso de esqueleto. E de Creepers. É, aham. Tem aranha, tem aranha. Mas eu não preciso da aranha, eu preciso de Creeper. Mas enquanto isso, eu vou treinando já. Vem cá, zumbi. Vem cá. Pronto. Ah, eu não tô conseguindo ver nenhum esqueleto. E você? É. Por enquanto, ainda não. Espero. Entra, ele subiu. Ele desapareceu. Ali, esqueleto, esqueleto. O que? Onde, onde? Vou pegar. Aqui, ó. Vários. Volta aqui, volta aqui. Tem vários. Tem uns ali. Eu vou ir neles. E tem aranha também. Vou botar o... Não, não derrubou nada. Espera. Cuidado pra não queimar os índices. Ah, é verdade. É. Derrubou já dois ossos. Ah, vai ser muito fácil. Aê, falta só 30. Não, não, não. Não vai ser problema, não. Fica tranquilo. O bom é que essa espada é muito forte, né? É, não. O bom é que eu vou te ajudar também. Então, juntos vamos conseguir muitos índices. Olha, eu tô tentando achar o esqueleto, mas eu não tô conseguindo achar. Pólvora. Ali, ó. Tem o esqueleto aqui. Ah, agora tem. Agora tem. Agora eu tô vendo. Tem dois aqui, ó. Três. Eu já tô com nove. Nove ossos? Aham. E quatro pólvoros. Ah, vai ser tranquilo. Tem uma gangue de Creeper. E tem muito esqueleto aqui. O que que é isso? Uh, consegui ossos. Tenho sete agora. Me dá TP. Calma, calma. Você vai ver muitos esqueletos. Espera um pouquinho. Espera. Nove. Nove ossos. Nove ossos. Calma. Creeper. Creeper, aranha. Sai, aranha. Sai, Creeper. Ah, não veio ossos. Ah, espera. Tem muito esqueleto aqui. Estou com vinte. Estou com vinte já. Calma, calma, calma. Falta doze. Hum, espera. É, vamos juntar porque é só dezesseis de cada. Ah, então tá bom. Eu vou teleportar. Ó, me dropa todos os ossos. Eu já tenho vinte e dois. Pega aqui, pega aqui. Hum, temos falta um. Um osso. Ah, você tem alguma pólvora? Eu não tenho nada. Tá, precisamos de mais vinte pólvoros, hein. Ah, é verdade. Tudo isso. Ainda bem que temos essa espada. Ah, mas você viu, ó. Já estou com doze. Está na metade. Tá muito escuro. Eu não tô enxergando nada. Muito escuro? Ah. Eita, tem um deserto gigante pra cá. Olha só. Hum, é mesmo. Tô vendo. Tem um esqueleto ali, ó. Vai lá, vai lá. Quer dizer, eu vou lá. Vai lá, eu vou no Creeper, então. Tá, vai no Creeper. Vem cá, esqueletinho. Agora você vai... Ai, tem um Creeper do lado dele. Vem, esqueleto. Vem, esqueleto. Ai, ai, Creeper. Derrubei. Pronto. E aqui. Aqui. Aí. Tem outro esqueleto, tem outro esqueleto. Prontinho. Cadê? Ah, tem uma gangue de zumbi. É uma horda. É uma horda de zumbi. Onde você tá? Eu estou atrás de você, ó. Só que mais aqui na frente. Aqui. Vem, zumbi. Vem, zumbi. Nossa, tem um esqueleto muito forte aí, hein. Eu vou usar a minha espada suprema. Nossa, você usou. Eu tô ouvindo ela. Ela realmente é muito forte. Prontinho, prontinho. Aqui. Ó, falta oito pólvora. Somente oito. Tá, eu já peguei todos os esqueletos que eu precisava. Todos? É. Me dropa aqui então o osso. E vai faltar apenas um pouquinho de Creeper. Aqui. Pega aqui. E agora vai faltar só as pólvora. É, vamos subir na montanha aqui e ir pro outro lado, que pode ter muitos Creepers. Uh, é verdade. Ó, só que tá muito escuro, hein. Cadê a nossa base? Nossa base tá pra cá, ó. Tá pra lá, lá pra frente. Ó, tem um Creeper aqui. Aqui, aqui, aqui. Tem Creeper, tem Creeper. Sai, zumbi. Sai. Tá boa, boa, boa. Não dropa nada? Vem outro, vem outro. Não, pelo jeito não. Ali. Ali na frente, hein. Vamos. Nós nunca vamos desistir e vamos conseguir essas megas picaretas. Tá, vai pegando esse Creeper que eu vou pegar esse daqui. Ah, é um cacto de novo. O que que mais dá isso? Tá quase, tá quase. Aí na sua frente, você tá cheio. Tá, eu vou pegar, eu vou pegar esse aqui. Cuidado, ele vai explodir. Não. Não. Ó, espera um pouco agora. Vamos, ó, nossa casa está ali na frente. Tem Creeper pra cá, hein. Tá, tem um Creeper ali. Tá, eu vou derrotar ele, hein. Tá, vai lá. Ah, eu vou ser. Ah, aí veio o pólvora dos. Me dropa aqui, me dropa aqui. Quantas faltam? Aqui, deixa eu ver. Faltam quatro, faltam quatro. Ah, e onde tem mais Creeper? Você tá vendo? É, não. Vou pegar aqui, vou pegar. Ó. Vem cá, tem um esqueleto. Tá, eu não tô vendo nenhum Creeper. Tá, eu tô vendo nenhum Creeper. Ali, tô vendo um, tô vendo um. Então vamos lá, vamos atrás dele. Falta só quatro? Aham, eu acho que vai ser agora. Tem três Creeper aqui. Não, não dropou nada. Qual que é o outro? Aê, consegui, consegui. Tudo? Tem mais aqui. Aê. Veio em todas. Consegui, certinho. Trinta e duas. Vambora, vambora. Vambora. Vai. Corre, corre, corre. Corre. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Aê. Corre muito. Vem aqui. Vem, vem, vem. Vem. Só outra raia. Aê, pra ninguém chegar perto. Pra ninguém chegar perto. Corre muito, corre muito. Ó o esqueleto. Nossa, nossa casa tá muito longe. É, eu tô vendo. Como eu queria ter um carrinho agora, hein? Ah, como eu queria ter uma técnica de teleporte. Eu queria ter mesmo aqui. Na verdade, o teleporte seria perfeito, hein? Ai, me espera. Você tá vendo os raios? Não. Onde você está, então? Eu fiquei pra trás. Eu tava com fome. Eu tô atravessando o rio. Ah, vem cá, vem cá. Eu também. Então vou atravessar o rio agora. Tem mais um Creeper aqui. Vem cá, Creeper. Agora você não é mais útil. Atravessei o rio. Agora sim, eu tô chegando em casa. Tá, boa, boa, boa. Vem, vem. Ó, você acha que já devemos comprar? Eu acho, eu acho. Compra logo. Eu não aguento mais. Eu quero ter essa picareta. Tá, vou comprar pra você também. Aê. Consegui. Olha só. Pega aqui pra você. Não, você quer que eu faça? O que você quer? Não, eu quero a picareta. Tá. Pega aí pra você, então. Agora, ó, vem aqui, ó. Compre o minério. O minério colorido. Ah, um só? É, um só. Tá, comprei. Pra fazer a picareta agora, vamos precisar. Pega madeira ali, ó. Você consegue? Tá, vou pegar um pouco de madeira, então. Vamos precisar de... De dois... De quatro stick. Tá, vou pegar... Ah, quatro stick? Aham. Eu tenho aqui. Eu vou pegar diamante, porque vamos precisar fazer uma picareta pra mim ou pra você de diamante, sabe? Ah, por quê? É, porque é uma picareta. Ela usa os minérios, mas picareta de diamante pra fazer, olha. Porque ela é muito forte. Tá, pega o stick, pega o stick. Cadê? Vou fazer aqui. Cadê a mesa de trabalho? Será que tem aqui dentro de casa? Eu acho que deve ter uma dentro de casa. Não, não, não. Cadê? E agora? Aqui, ó. Vou fazer uma aqui. Espera. Vem cá, vem cá. Pra você fazer a sua também. Ah, eu tô olhando. Aí. Agora, vou fazer aqui. Ó, a picareta eu vou fazer pra você, tá? Tá, faz aí. Só a de diamante. Ó, agora eu vou te ensinar. Coloca a picareta de diamante no meio. Tá, tá no meio. O minério colorido em cima. E o blaze rod embaixo. Cadê o blaze rod? Não tem. Eu te dropei. Agora tem. Ah, eu tenho minha prova de picareta. Ela solta raio também. Ah, eu tô soltando raio aqui. E ela é muito boa pra mineração. Ó, deixa eu ir lá minerar. Espera, vem, 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 vem. Ai, tem algo também. Ela é inquebrável. Ela nunca quebra. Nossa. Isso mesmo. Meu, ela é muito forte. Eu vou soltar raio. Eu vou minerar com raio aqui, ó. Vem minério, vem minério, vem minério. Ela é muito rápida mesmo, igual você disse. É muito, muito rápida. Mas olha, eu gostei. Agora eu já tenho a espada, rainbow e a nossa picareta rainbow que solta raio. Isso mesmo. Mas bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura no Minecraft. Hoje nós fizemos a nossa picareta rainbow aqui no Minecraft. Muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá vendo esse botãozão vermelho aqui abaixo escrito inscreva-se? Aperta nele e se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho das notificações para vocês receberem todas as novas aventuras. E também deixe o seu joinha. Então é isso. Até o próximo vídeo e... Tchau! 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 Tchau.